Queria perguntar isso pra você. Então, assim, qual que é a sua estratégia de investimentos a nível pessoal? Porque você também tem sua carteira, tem seus investimentos ali. Como é que você resumiria? Vai, tenta organizar essa ideia e depois compara pra mim com a diferença de fazer investimento pros outros. Porque você também foi gestor de... E nunca é a mesma coisa, né, cara? Porque uma coisa é o seu dinheiro com a sua tranquilidade. Quando eu vou fazer a carteira do canal, eu não tô fazendo carteira pra ninguém. Eu tô fazendo a carteira do meu canal, com o meu dinheiro. Tô avisando, ó, babaca, não compra essa merda porque vai dar merda se você comprar porque você não sabe o que tá fazendo. E mesmo assim, eu fico completamente enviesado. Eu não consigo investir da mesma maneira que eu invisto na carteira privada. Não consigo. Não é igual. Porque eu fico assim, tem alguém vendo isso, alguém não vai entender aquilo ali que eu estou fazendo, alguém vai fazer merda porque eu fiz isso. Então eu tomo todo cuidado de explicar pro cara toda uma tese pra explicar pra ele por que vai dar errado se ele fizer aquilo. Eu sou muito mais negativo do que eu sou no meu patrimônio pessoal. Ah, mas tem que ser, tem que ser assim. Porque, assim, os caras vão fazer igual, né, tu sabe? Os caras vão fazer merda igual. Vão fazer merda. Mas aí, assim, a partir do momento que tu deu todos os disclaimers, deu toda a explicação, fez um vídeo de 40 minutos explicando o racional e o cara vai lá, ignora isso e pula pro momento que tu fala que tu fez... E pula pro momento que ele não tem um milhão de reais, que ele não tem dez, que ele não tem cem, que ele não sabe quanto dinheiro eu tenho e que aquele dinheiro pra mim pode não ser nada, a partir desse momento ele é burro. Exatamente. Daí a bola não tá mais contigo, né? E talvez seja bom pra ele fazer uma merda dessas porque ele pode ser... Eu não sei como é que foi a tua história, quantas merdas você fez lá atrás, né? Pode ser com o Ramiro lá. É isso, eu também fiz e mudou a minha vida. Aqui estamos, né? Talvez fazer merda... É porque todo mundo que tem... Trabalho com finanças, ou que tem uma corretora, ou que é educação financeira, caralho, você pergunta, o que, cara, perdi dinheiro na bolsa? Então, aparentemente, a porta de entrada pro nosso mercado é perder dinheiro na bolsa. Exatamente. Mas qual que é, então, a sua estratégia? Como é que você resume ela ali? Boa. Resumindo, tá? Resumindo, resumindo mesmo. Finge que ninguém vai ver. Não vai mesmo. É um podcast maior assistido. Não tem... O que eu acredito, tá? Principais coisas que eu acredito que não são tão mainstream. Primeiro, que a tua carteira de investimento é uma decisão que não parte de fora pra dentro. Não é assim, ah, taxa selic, hein? Tá subindo. Onde é que eu acho que vai os juros? Bah, nisso eu vou alocar assim. Eu não acredito que isso dá certo pra maioria das pessoas. Tem sempre as pessoas que conseguem antever e pensar, assim, quase como teoria dos jogos, tomar boas decisões. Mas eu não fui esse cara, com certeza não. Então, ela parte do pressuposto de, cara, primeiro eu entendo a pessoa, o investidor, pra, posteriormente, montar uma carteira pra esse cara. Então, nisso minha carteira difere muito dos meus clientes, né? De alguns. Que é o seguinte. Se eu tenho um cliente que veio do banco, ele saiu ali da caderneta de poupança ou de um fundo DI, e ele começou a assistir vídeos no YouTube, e ele tem um milhão pra investir, ele gosta do meu trabalho. Esse cara, no processo comercial do Clube do Valor, a gente vai provocar muito ele pra entender a tolerância ao risco dele, mas como ele não tem experiência com risco, provavelmente a carteira dele vai ser uma carteira com 70% em renda fixa, 60% em renda fixa, vai ser uma carteira muito mais conservadora. Então, o que a gente tem? De investimento, parte do indivíduo, pra depois ir ao mercado e escolher os ativos que comportem essa visão de mundo, objetivos financeiros, tolerância ao risco do indivíduo. Mas isso é muito genial, porque é assim que a gente faz na nossa vida também. Então, assim, você conseguiu levar pro mercado, digerir outras pessoas da mesma forma que a gente pensa. Então, assim, quando eu vou fazer uma carteira pra mim, então, assim, eu pensava lá atrás, em que momento de vida que eu tô, quanto dinheiro eu tenho, qual que é a minha perspectiva pro futuro naquele momento. Por exemplo, antes de eu ser empresário, quando eu era diretor de empresas, a diferença entre o risco que eu podia tomar e a diferença do risco que eu posso tomar hoje é muito diferente, porque antes eu podia me arriscar muito mais. Se aquilo desse errado, eu era executivo, cara. Eu bati na porta de qualquer empresa, salário de 50 pau. Foda-se. Não vai dar errado nunca. Depois que eu virei empresário, eu fiquei muito mais conservador. Porque você fala assim, cara, eu não sei nem o mês que vem. Porque eu imagino daqui a 10 anos, né? Então, assim, aí você conseguiu levar pro cara, então, o negócio, cara, eu preciso entender quem é esse cara pra saber onde que vai estar esse dinheiro. Primeiro ponto. Que a gente faz já, pessoalmente, né? Exatamente, perfeito. É isso que a gente faz pessoalmente. Você tá alugando o seu cérebro, literalmente, pro cara. É, e sendo chato. Porque o que a gente vê, né? Quando o bolsa tá bombando, o risco tá bombando, todo mundo quer ter um perfil mais arrojado. A gente é muito chato com isso. Assim, toda corretora é obrigada a fazer o suitability, só que o nosso suitability, tá, tem suitability normal, mas a gente faz suitability paralelo, que é a tua carteira, com esse perfil aqui, com essa composição, ela pode e vai cair 20%. E não é assim, ah, vai cair 20%, é fácil de me falar, as notícias são boas, a bolsa tá na máxima histórica. Não, vai cair 20% quando as notícias forem ruins, quando a taxa de juros estiver lá em cima, quando o teu vizinho que tem dinheiro na poupança estiver ganhando mais, muito mais do que tu. E aí tu não vai poder sair da estratégia. Então a gente tem, tem essa parada, assim, de começar do cara e aí ir a mercados coelhos ativos pra comportar essa, essa característica pessoal. E tem também essa disciplina em ser muito chato, pensar muito antes em risco pro cara não ser surpreendido, né? Tem uma frase que eu gosto muito, mas ela não bomba muito também. Sempre que eu posso, tá todo mundo cagando, sempre pra ela, que fala que o investidor surpreso é o investidor despreparado. É uma frase genial. Nem lembro onde é que eu li, não fui eu que inventei essa frase, mas li num livro, não sei quem foi o autor. Mas é isso que eu acredito, velho. Se o cara tá surpreso, ele não tá bem preparado. É uma frase que devia ser, devia bombar, quando a gente publica infelizmente. Acho que só você gosta dessa frase. O investidor surpreso é o investidor despreparado. É que faz muito sentido mesmo, né? Esse episódio. Então se você foi pego de surpresa ali, você não tava tão preparado pra aquilo. É, tu não pode ser pego de surpresa. Eu acho que essa frase tem um problema de obviedade. Até você pensar nela, ela é genial. Uma vez que você lê, você fala assim. E aí, como ninguém discorda, não dá motivo pra você comentar isso. É verdade. É tão genial que não vai dar nenhuma ressonância. Porque se você postar assim, o investidor surpreso é um imbecil. Vai ter mais essa frase. O que é isso? A pessoa se surpreende, é um imbecil. Aí vai dar mais ressonância. Falta ressonância pra essa frase. Você não pode chamar ele de despreparado. Tem que chamar ele de incompetente. Investidor surpreso é burro. É, investidor incompetente. Aí vai dar share. Fala assim, caralho, surpreso? Competente, caralho. Aí você tá uma pessoa... Eu vou testar. Ressonância. Que massa. Vou testar, vou publicar hoje. Vamos ver como é que vai. Incompetente, burro não, porque não combina muito com o seu perfil. É, né? Burro é mais eu, assim. Eu falaria burro. Mas, enfim, a gente tem isso. E a gente é muito chato com a alocação. Cara, tu montou a tua alocação. A tua alocação tem, sei lá, 40% de renda variável. Se tu vier bater na nossa porta e falar Ramiro, o negócio é a gente. Acho que eu sou mais agressivo do que eu pensava. Cara, a gente vai te encher muito o saco. E não vai deixar tu mudar a tua carteira. Por quê? Cara, a gente é sempre feito a sua suitability. E quando isso acontece, quando o cara bate na nossa porta, chama um planejador nosso e fala Ah, eu acho que meu perfil tá errado. Sempre o cara quer mudar na direção... Sempre não, né? Mas quase sempre o cara quer mudar na direção do mercado. Então, o que a gente viu? Em 2019, quando a propaganda era Bolsa 300 mil pontos, Bovespa vai chegar a 500 mil pontos, o Novo Ciclo e tal. Bolsa tinha subido quase 40% no ano. Alguns clientes nossos, é uma minoria, mas uma minoria de 5, 6, 7% veio falar que achava melhor aumentar o peso em ações brasileiras. E não preciso nem explicar o quão óbvio é que eu não sabia que viria uma crise, mas a gente encheu muito o saco dele, porque o nosso processo é muito chato ali, cara, não tornar o cara mais arrojado quando a parte arrojada da carteira tá subindo. Porque esse é o cara que vai comprar na alta e depois, quando vier uma crise, ele vai ter que ter que ir mais conservador e vai vendendo abaixo. Isso é uma mão de alface. É, é uma mão de alface. E é batata. E é isso que acontece. A gente olha assim, na lei dos grandes números, é isso que acontece em via de regra. Até por isso é porque a bolsa tá caindo e tá subindo. Porque o povo tá vendendo. E tá todo mundo otimista em final de 2019 porque as notícias são boas, porque a propaganda de bolsa é 300 mil pontos, porque o que tá na... A conversa que passa na cabeça do cara que lê jornal, que olha os indicadores financeiros, que olha a propaganda é, pô, comprar bolsa. Mas agora eu tenho um cutucão pra você. Como é que você explica 2020 a bolsa subir no ano, no somado? Eu não tenho a menor ideia. Por quê? Não tenho a menor ideia. Porque eu também pensava assim, mas ali eu percebi que talvez todos esses vídeos, aqueles bilhões de vídeos que todos nós publicamos juntos, talvez teve algum efeito, cara. Boa, Tom, isso seria legal. Talvez teve algum efeito. Porque no pior ano possível, que as pessoas deveriam realmente ter o mínimo de, cara, medo, né? Pegar e falar assim, caralho, fodeu, ninguém sabe o que vai acontecer. Subiu. Isso é interessante. E agora que a bolsa, depois em 2021, já tinha um motivo pra estar recuperando e tal, ela não subiu. Talvez aprenderam a investir. Uma parte, pelo menos. Não sou tão otimista de acreditar que todo mundo, mas talvez uma parte é a primeira vez. A gente percebeu um fenômeno na parte de educação que, assim, teve muita gente que começou a investir porque viu a bolsa caindo muito. Então, isso é educação financeira. Como caiu muito rápido, o pessoal ouve, tem que comprar na baixa. Eles atribuíram, porra, caiu a ser na baixa. Faz sentido, né? Então, teve muita gente que entrou. Talvez isso tenha explicado um pouco isso. Sim, como muitos investidores novos entrando, mas muitos investidores educados entrando. Então, agora ficou mais difícil ainda pro cara que é mão de alface. Porque o cara que era mão de alface antes, ele tava com a manada ali, tava funcionando na vida dele. Agora, os sardinhas, eles sabem o que fazer, não por serem bons nisso, mas por seguir a manada. E a manada do YouTube tá mandando comprar na baixa. Acho que, finalmente, a gente chegou num nível que a unanimidade ali não é tão burra quanto deveria. O jogo virou, né? O jogo virou. A gente conseguiu. Os sardinhas viraram o mundo. E aí,